Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Que saudade de gravar vídeo pra vocês. Eu tô gravando com o meu celular, então nem sei se eu olho pra cá ou se eu olho pra cá, mas acho que é pra cá. Tô morrendo de saudade de gravar vlog pra vocês e eu vou explicar por que que eu tô um pouco sumidinha. Final do ano, a gente fez o Natal lá na nossa casa, a família do Bruno foi pra lá. E aí no Réveillon, eu e o Bruno viemos para o Sul, sim gente, estou em Videira, Santa Catarina. Aí a gente veio passar o Réveillon aqui no Sul, com a minha família, com a minha prima, né? E aí depois a gente foi pra Itapema, eu e o Bruno ficamos lá quase uma semana em Itapema, né? Curtindo a casa do meu pai, curtindo a praia lá também, né? E aí depois, gente, o Bruno voltou pra Vitória e eu voltei pra casa da minha mãe, porque a minha mãe tinha uma cirurgia já programada, agendada pra fazer e tal. E aí eu vim ficar com a minha mãe um tempinho aqui em Santa Catarina até ela se recuperar da cirurgia. Então o meu mês de janeiro praticamente foi só viajando, né? Hoje é dia 19, eu acho. Nem sei mais, tô meio perdida, mas acho que é dia 19 hoje, é uma quarta-feira. E aí, graças a Deus, a minha mãe já tá super bem. Então na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, eu volto pra casa. Então eu vou embora na segunda. Mas, né, nesse tempinho que eu fiquei aqui, não tinha muito o que mostrar pra vocês. Por isso que eu tô sumida. Tô até com meu cabelo todo arrepiado aqui, que eu nem me arrumei direito pra gravar. Mas não tinha muito o que gravar, né? Então primeiro que eu só fiquei lá na praia com o Bruno, com o meu pai, né? Com a Vera, que é a esposa dele. Aí depois a gente logo veio pra casa. Inclusive eu vim até mais cedo pra casa do que era pra eu vir. Era pra eu vir num sábado, eu vim numa quinta. Então eu fiquei menos tempo ainda lá na praia, lá em Itapema. E aí aqui em casa não tem muito o que mostrar. Porque aí minha mãe fez cirurgia. Então eu tô cuidando da minha mãe, fazendo curativo, essas coisas. E aí não tem muito o que ficar mostrando, né? Minha mãe, você sabe que ela não gosta de aparecer. Ela não gosta de exposição. Então ela é super discreta. Então eu também não tinha muito o que ficar gravando. E aí agora, que hoje é quarta-feira, então ela já tá super bem. Inclusive hoje é tarde a gente vai receber visita. Minha madrinha vai vir aqui em casa, minha prima. Então agora já tá mais tranquilo de eu gravar. Porque eu também estou fazendo mais coisas. À noite também é pra eu receber uma amiga aqui em casa. Então assim, aos poucos a vida vai voltando ao normal. Eu tenho acompanhado muito, muito, muito o vlog de outras influenciadoras no YouTube. Em casa, arrumando a casa, fazendo as coisas de casa. E aí, como eu não estou em casa, eu ficava tipo Ai, tô morrendo de saudade de gravar. Quero voltar pra casa pra gravar vlog. E aí eu pensei, ah não, quer saber? Vou começar gravando aqui mesmo. Tô gravando com o celular. Eu trouxe a minha câmera pra cá e tal. Só que eu não trouxe o carregador da câmera. Ou seja, não adianta nada, né? Mas eu vou gravar com o celular. Vou gravar vlog. Vou mostrando pra vocês o meu dia a dia. Tá bom, gente? Os meus vlogs esse ano, eles serão talvez um pouco mais longos. Porque eu quero falar. Não quero ficar me preocupando se o vlog tá muito curto ou muito comprido. Eu simplesmente quero conversar com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então. Que vocês gostem de curtir comigo esses dias que eu vou gravar pra vocês aqui em Videira. Não sei quem que vai aparecer aqui nos vlogs. Porque as pessoas não gostam muito de câmera, de aparecer, de exposição. Então eu super respeito. Mas o que der pra gravar eu vou mostrando pra vocês. Como eu falei, hoje é uma quarta-feira. Vamos receber visita. Agora é de manhã ainda. Tenho que ir no mercado pra minha mãe. Depois vou voltar. Vou fazer o meu almoço. Enfim, gente. Espero muito que vocês gostem de acompanhar daqui em diante. E feliz 2022! Feliz 2022, gente. Então, bora que o vlog vai começar. Agora estou indo no mercado pra minha mami, querida. Então, tô indo no mercado porque ela quer fazer um patê. Porque a tarde vai minha madrinha e minha prima ali em casa visitar minha mãe. E aí ela fala, ah, eu preciso ir no mercado. Aí eu vou, né? E o mercado é pertinho de casa. Peraí que tá passando o carro. O mercado é pertinho de casa. Então dá pra ir a pé, pegando um solzinho. Muito bom, gente. Tava morrendo de saudade de gravar vlog pra vocês. E aí eu vou gravando assim hoje, amanhã. Nem sei quando que eu vou terminar esse vlog. Mas eu vou gravando aqui. Vou gravar hoje, vou gravar amanhã. Então hoje eu vou ver amigas. Amanhã eu vou ver amigas. Então vai ser muito bom esse finalzinho de férias. Então é isso, meus amores. Eu vou no mercado. E aí eu vou... Até vou mostrar pra vocês o mercado. E aí, gente, tô com muita saudade de gravar vlog. Eu tava vendo o canal de várias pessoas, assim, né? Ficava assistindo os vídeos de várias pessoas. Morrendo de saudade. Falei, ai, gente. Não tinha muito o que gravar antes. Mas eu falei, não importa. Nem que eu vou... Nem que eu vou gravar... Se eu for no mercado, eu vou gravar. Então é isso, gente. Tô passando aqui do lado de uma escola municipal na minha cidade. Ó. Municipal não, estadual. As escolas estaduais na minha cidade são verdes e vermelhas. Porque é a cor do estado de Santa Catarina. Primeiro que tá pichado um pouco, né? Os muros. Tudo bom. E aí, as escolas estaduais é tudo verde e vermelho. Por causa da cor da bandeira de Santa Catarina. Verde e vermelho. E é isso. Vou no mercado. E aí, as escolas estaduais é tudo verde e vermelho. Gente, cheguei aqui. A dona Noeli, ó. Já tinha iniciado aqui. Eu tô fazendo um franguinho à milanesa. Batata frita. E aí, arrozinho tem de ontem que eu fiz aqui, ó. Arrozinho com açafrão. Muito bom. E salada. Muita salada de alface que eu amo. Olha esse bolo que minha mãe fez, gente. É bolo do quê, mãe? Bolo de iogurte e a cobertura é leite condensado e leite em pó. Ó, tá bom, hein? Vamos ver a tarde que a gente vai receber visita. Aí eu vou comer e mostrar pra vocês. Deve ter ficado bom. É um bolo de iogurte. Aí se ficou bom, eu vou deixar a receita pra vocês no box de informações. Que minha mãe vai me passar a receita, né, mãe? E aqui é o meu frango. Então, esperar ficar pronto e almoçar. Prontinho, gente. Tá aqui meu almoço. Arroz, batatinha, a carninha. Minha mãe já almoçou, então, este vai ser o meu almoço. Bora comer que eu tô morrendo de fora. Tô em jejum, gente. Nem tomei café ainda. Tô fazendo jejum intermitente sem querer. Gente, chegou as minhas visitas. Estão aqui. Oi. Oi. Todo mundo morre de vergonha, mas elas aceitaram dar um oi. Então, considerem. Vou mostrar a mesa que a gente preparou aqui. A gente não, minha mãe, né? Olha, gente, que delícia. O bolo de iogurte que minha mãe fez de manhã, que eu falei que devia estar bom, tá aqui. Minha madrinha trouxe bolo. Tem o patezinho de atum. Bolachinha. Muito bom, hein? Vamos lá pra melhor parte agora. Gente, foi muito bom, né? Não gravei nada pra vocês da visita das meninas aqui, né? Da minha madrinha, da minha prima. Porque elas têm vergonha, não gostam de aparecer. E eu super entendo, né? A youtuber aqui sou eu, não são elas, né? Aí ficamos aqui batendo papo, conversando. Inclusive, hoje, gente, chegaram as fotos do casamento. Sim! Depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Daqui a pouco, agora são seis horas, às sete vai chegar minha amiga. Porque aqui em casa é assim. Quando eu venho pra videira, é sempre corrido. Então eu tenho que fazer um cronograma de visitas, assim. Aí todo dia tem visita na casa de alguém. Então, como minha mãe, né, fez a cirurgia, eu tô chamando todo mundo pra acabar vindo aqui em casa. Porque é mais fácil do que eu sair. E aí, então, agora eu vou tomar banho e lavar o cabelo. Porque ontem eu não lavei. Daí eu vou lavar hoje. Então, antes da minha amiga de chegar aqui em casa, a Jenny, eu vou lavar o cabelo. E aí, depois, eu vou mostrar as fotos do casamento pra ela. Já fazem três meses do nosso casamento. E o prazo dos fotógrafos era três meses mesmo. Então, essa noite mesmo, eles mandaram mais de 700 fotos do nosso casamento. Ai, gente, foi muito especial. Tô, assim, namorando todas as fotos. Já vi várias vezes, mostrei pra minha madrinha, pra minha prima, as fotos que elas aparecem, né. Porque, é claro que elas estavam no casamento também. E foi muito, muito especial. Então, agora, gente, vou tomar banhinho, lavar essa cabeleira, tirar essa make que tá só o pó, só reboco. E aí, eu vou esperar a Jenny. Daí, eu vou colocar uma roupa mais de boa, né, que eu tô de blusinha assim, ó. E aí, eu vou... Até troquei de blusa, por quê? Porque daí eu fui gravar o vídeo que eu postei anterior a esse, dos produtos, né. Então, assim, tô com uma blusa, troco, boto outra, só pra gravar vídeo aí, fico com a blusa, é assim mesmo. Enfim, bora lá, vou tomar banho e daqui a pouquinho, quando a Jay chegar, aí eu peço pra ela dar um oi pra vocês também. E eu mostro algumas fotos do nosso casamento também aqui no vídeo. Tchau, tchau, tchau. Gente, que delícia esse solzinho entrando em casa, olha só, tô aqui com o notebook, né, até puxei um fio aqui pra colocar na tomada. E olha que delícia esse solzinho entrando em casa. Me diz se tem maior prova de Deus que isso, gente. Coisa mais delícia, cara, eu amo esse sol em casa, assim, amo, amo, amo o pôr do sol. Nossa, eu sou apaixonada, é um dos momentos do dia que eu fico mais feliz, assim, tipo, de ver o pôr do sol, sabe? E lá em casa o sol não entra em casa, assim, ó, dentro de casa, tipo, gente, é uma sensação de alegria, que vocês não têm ideia. Olha o reflexo aqui, ó, não repara a baguncinha, né, que meu fio estragou o cenário todo. Mas olha que cena linda aqui, gente, com a flor e esse sol dentro, que coisa maravilhosa. E eu tô aqui vendo as fotos, gente, do nosso casamento, até vou mostrar pra vocês um pouquinho. Tem muita foto, aí deixa eu mostrar algumas. Ó, meu pai me pegando e tal, vou passar rapidinho pra que dê tempo de vocês verem bastante fotos. O Bruno chorando quando me viu, eu entrando. Ai, gente, foi tão emocionante, tão bonito. Nossa, olha, meu pai dando um super beijo no Bruno, que lindo. E eu lembro que a primeira vez que ele me pegou na mão, assim, ele olhou pra mim e falou, você tá perfeita, foi a primeira frase que ele falou quando eu entrei no altar. Nossa, olha, eu chorando igual uma doida, né? É que foi muito especial, muito especial mesmo. A gente olhando pro céu, agradecendo a Deus porque não choveu. Ai, gente, foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. Meu pai, a galera. Aqui, a gente olhando, né, pros nossos convidados, vendo todo mundo que tava ali, as pessoas mais importantes das nossas vidas. O Bruno, já vimos quem foi a pessoa que mais chorou nesse casamento, né? Ai, gente, mas eu chorei muito também, viu? Chorei demais da conta. Foi muito especial, foi muito bonito. Eu amo essa foto, amo essa foto. Foi muito, muito, muito bonito, gente. Muito especial aqui meu pai, minha mãe, que estavam sentados do nosso lado. Olha, gente, o céu azul, gente. Azul, azul, azul. Que presente de Deus pra nós esse dia, viu? Tão lindo quanto esse pôr do sol maravilhoso. Nossa. Deus se faz presente nos pequenos detalhes. É só a gente querer enxergar. É só a gente querer enxergar que ele tá ali, pronto pra se provar na nossa vida. Ó, tem setecentas e poucas fotos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha, gente, que pôr do sol lindo. Ai, foi muito emocionante. Gente, a Jenny veio aqui, mas eu confesso que eu nem peguei o celular pra gravar. Isso que é esse real que tava gravando o vlog. Ficamos conversando, vendo as fotos do casamento, né? E a Jenny, eu fui dama de honra do casamento dela. Ela seria madrinha do meu casamento também. Então, a gente não teve padrinhos, né, na cerimônia. Mas se fosse na igreja, ela seria madrinha. Então, a gente é super comadres, assim. A gente se considera uma madrinha da outra, né? Mesmo que eu tenha sido dama de honra do casamento dela e me considere madrinha, ela se considera madrinha do nosso casamento também. Então, a gente é super comadres. Aí, chegaram as fotos hoje. Ela ficou vendo as fotos que ela aparece e tal. Até tenho que mandar as fotos pra ela. Enfim, gente, não gravei porque realmente, assim, foi uma noite muito de meninas, assim, sabe? Comemos, jantamos e tal. Inclusive, gente, esse bolo de iogurte que minha mãe fez é sensacional. Eu vou mostrar pra vocês como ele é macio. Olha isso. Olha isso, gente. Ele é muito, muito macio. Muito macio. Aí, eu nem jantei quando a Jenny veio, porque eu já tinha comido quando minha madrinha tava aqui. Aí, eu nem tava com fome. Aí, agora, deu fome, né? Porque o que eu comia era, tipo, 5 da tarde. Agora, já é 10 e meia. Jenny acabou de ir embora. E agora, eu tô o quê? Assistindo Big Brother. Eu adoro assistir Big Brother, gente. Não adianta. É o que tá em alta. É o que tá na boca de todo mundo. É o que o povo tá falando. E eu prefiro ficar por dentro do que tá acontecendo. Então, assim, é... O Bruno também assiste. Então, é o nosso momentinho, assim, de ficar junto, ver TV e... Né? Cuidar da vida dos outros. Brincadeiras à parte. Já tô de pijama aqui, gente. Tô coçando meu pé. Bem a louca. E é isso, meus amores, por hoje. Daqui a pouquinho eu vou dormir. Amanhã cedo eu vou na Fer. Vou almoçar na Fer. Amanhã, eu acho. Então, é isso. E aí eu gravo pra vocês mais no vlog amanhã. Beijo. Boa noite. Bom dia, gurias. Tudo bem? Mais um dia por aqui. Hoje é quinta-feira. E hoje eu vim ficar um pouquinho com a Fer. Inclusive, já estou aqui parada perto da casa dela. Porque esqueci de gravar pra vocês o Bom Dia em Casa. Tudo bom? Então, eu vim aqui ficar um pouquinho com ela. Ficar essa manhã com ela. Eu acho que o Dudu não tá aqui. Eu acho que o Dudu, que é o meu afiliado. Pra quem não sabe, filho da Fer é meu afiliado. Eu acho que ele tá lá na avó dele, né? Que é minha tia. Então, vim ficar um pouquinho aqui. Vou gravar um pouquinho pra vocês. E dividir o meu dia com vocês. Hoje não tem nada demais pra fazer. Mas eu tô aqui, né? Vou fazer companhia pra Fer. Matar a saudade. Conversar. Que a gente sente falta disso também, né? De estar as amigas juntas. Conversar. Colocar o papo em dia. Contar da vida. A gente sente falta disso também. Então, bora lá. Porque ela tá muito bonitinha aqui. E aí, Maia? Ah, eu tô no colinho. Eu tô no colinho. Que bonitinha, Maia. Que bonitinha, Maia. Oi. Que bonitinha, Maia. Dá um oi aqui. Fer? Eu? É. Filho. Tá. Vamos. Fala pra vovó. Obrigada. Obrigada. Fala. Eu te... Amar. Olha lá pra vovó. Onde é que a vovó mora? Oi. Ah, minha mãe. Lindo. Amo, vovó. Escuta. E quem que é o amor da Didi? Quem que é o amor da Didi? Não. Não é você o amor da Didi? Tá quente aqui, rapaz. Ai, 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 ai. Gente, fui almoçar lá na minha tia. E aí mostrei pra vocês um pouquinho do Dudu, né? Mas não mostrei muito, assim, porque de manhã eu e a Fer ficamos conversando na casa dela. Depois a gente almoçou na minha tia. Aí mostrei só um pouquinho do Dudu. Acaba que quando a gente fica conversando com outras pessoas, se entretendo, né? O tempo passa, a gente nem veio, nem peguei o celular pra gravar. E também, como eu falei, né? As pessoas não gostam de ficar aparecendo. Agora eu tô em casa. Eu tava antes enviando algumas fotos do casamento pra alguns convidados, né? Que eles aparecem nas fotos, eu tava enviando. E agora eu deitei um pouquinho aqui no sofá. Eu tenho uma outra tia que vai vir aqui em casa hoje. Mas até que ela não chega, eu tô assistindo uma série na Netflix muito legal que chama Ordem na Casa com Marie Kondo. Já faz um tempo que tem essa série na Netflix. É uma série sobre organização, né? Dentro de casa. E eu já vi muitas pessoas falarem dessa série, mas eu nunca tinha assistido. Aí agora eu coloquei aqui pra assistir. Comecei ontem, na verdade. São episódios de meia hora, né? Trinta minutos cada episódio. E são somente oito episódios nessa série de Ordem na Casa. Aí depois tem um outro, um outro seriado da mesma Marie Kondo. Que ela é uma profissional da organização. E aí, se eu não me engano, é a Ordem do Dia... Não, não é a Ordem do Dia-Dia. A Mágica do Dia-Dia. Alguma coisa do Dia-Dia, gente. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o nome da série. Que também é sobre organização. Essa Ordem na Casa, ela é de 2019. E essa nova série da Netflix com a Marie Kondo, que é alguma coisa do Dia-Dia, é agora de 2021. Então, terminando essa de Ordem na Casa, eu vou assistir a outra que lançou esse ano. E eu tô super adorando coisas assim de organização, faxina, essa coisa assim de você tirar as coisas que você não gosta, ou que você não usa, ou que está parada em casa, ou pra jogar fora, ou pra fazer doação. Quero fazer muito lá em casa esse ano. Então, vou mostrar aqui pra vocês. E aí, eu tô aqui, ó, no sofazinho. Tô com coberta, gente, porque o ar-condicionado tá ligado, tá no talo. E aí, eu tô com frio. Nem minha mãe gosta do ar-condicionado, e aí, eu fico sempre na cobertinha. Ó, aqui, gente, Ordem na Casa. Daí, a Marie Kondo entra na Casa das Pessoas e ajuda a organizar. Olha o tanto de bagunça que tem na casa dessa pessoa. Socorro. Nem lá em casa é tão bagunçado assim. E aqui tá o ar-condicionado, ó. Tá no 23. Nem tá tão frio assim o grau, né? Tá no 23, é bem tranquilo. Só que, como já faz tempo que tá ligado, e antes tava no 19, daí, gelou tudo pra 19. Agora que a gente subiu pra 23 graus. E aí, eu tô aqui, ó, assistindo. Aqui as coisinhas da minha mãe, né? E eu tô assistindo aqui, ó. De boas aqui no sofazinho. Tudo tons neutros nessa casa. Então, eu vou continuar assistindo enquanto a minha tia não chega. Fica a dica aí pra vocês. Ordem na casa com uma ricondô. Gente, já tomei banho. Já é de noite agora. Eu tomei banho. Eu não lavei o cabelo que eu lavei ontem. Tô de pijaminha já aqui. E vou encerrar esse vlog por aqui. É dizer que... Eu não sei se vocês querem que eu continue gravando vlogs, assim, na minha rotina, do meu dia a dia. Independente do que tenha na minha rotina, né? Porque tem dias que tem algo super legal, interessante pra mostrar pra vocês. Tem dias que não tem nada demais, assim, né? Então, principalmente aqui em Videira, em que eu não tô em casa. Então, às vezes, não gosto de ficar gravando as pessoas, né? Elas têm vergonha, então. Por isso que eu gravo pouquinho quando eu estou recebendo visita ou estou com outras pessoas. Mas se vocês quiserem que eu continue gravando vídeos, assim, na minha rotina, do meu dia a dia, só pra dividir com vocês, que é o que eu amo fazer, gravar por amor mesmo, comenta aqui embaixo. Tami, continua gravando vlog, que aí eu vou continuar gravando pra vocês, tá bom? gente, porque se vocês não gostarem, daí eu deixo pra gravar vlog só quando eu fizer alguma coisa diferente mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Quero postar uns vídeos bem legais pra vocês esse ano, tá bom? Então, o canal está de volta. Não abandonei. Estou aqui com todo o meu amor e carinho pra vocês. Um beijo, Deus abençoe, se inscreve no canal e me siga no Insta. Tchau!